O último paredão do Big Brother Brasil 21 é disputado por Camila, Gilberto e Juliette. Vote na nossa enquete entre Camila, Gilberto ou Juliette quem você desejaria eliminar. Atualização Enquete UOL Décimo sétimo paredão Quem deve ser eliminado do BBB 21? Camila de Lucas Gilberto Juliette Ver resultado parcial Resultado parcial total de 293.632 votos Primeiro, Camila de Lucas, 62,21% Segundo, Gilberto, 30,27% Terceiro, Juliette, 7,52% Sinto,IO Luz, 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 Luz Migrantes, 79, pancake, vanne 90, 바�ん the Ghost Hamilton Vai ser usado vai serě conc Thiết Amhec lansúke as ovo Af Никasinho que seям viva behave Ouvi Shore